Só quando ela me cai Ela me procura na madruga Só quando ela me cai Sempre me chupa igual vagabunda Só quando ela me cai Chama as amigas pra minha casa Só quando ela me cai Sempre que quer pôr, não paga o menino Toma uma, baby bird Você pelada no quarto fazendo twerking Ganha pro alto, chove só nota de frango Não compando, você me perde mais porque Me questiona que eu não te respondo tanto Nota enquanto você sarrar de costa Baby, bem, eu gosto muito e sei que você gosta Bingo é grana, carro e droga, não a sua resposta Tô bem alto, bem high, na minha chance eu não encosta Bid porra, sei que ontem eu estive nesse club Mas a sua clima não tava tão bom Sete velas pra morrer um papo Aquela sua amiga de preto era um bombom Tentava e me deixava louco, yei, yei E dia, volta e mais um pouco, yei, yei Deixou meu mada subir louco, yei, yei Você querendo me fazer de bobo, nah Tentava e me deixava louco, yei, 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 yei